Por que começou a... Por que que você usa Pelé? Isso aí, a gente quer saber. E como que você começou a tocar? Por que DJ Pelé? Como que você virou DJ? Beleza, vamos lá. Ai, o Pelé foi uma história muito engraçada, porque eu jogava bola, aí quando eu já falo isso, todo mundo fala assim, ah, jogava que nem o Pelé, não sei o quê. É, se achando. Ah, tu jogava, tu era bom na bola. Não, 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 mas era razoável. Sabia fazer o básico ali e ser até hoje. Graças a Deus. Pra ter esse abençoado... Não, mas era 7-1, pô. Aí eu tinha um corte de cabelo, era a época que eu usava o cabelo assim, arrepiado pra cima, tipo um lateral lá do Vasco, da escola que eu jogava, o Reginaldo. Aí ele falou assim, qual é a Pelé que não sei o quê? E pegou a Pelé, e pegou a Pelé só ali no treino. Beleza, uma bela época no Orkut, resolvi botar a Pelé lá. O Orkut? Tá velho, tá velho. A gente entrega logo a idade. No outro, mas a Pelezinha de neném. Tá, bonitinho. Ascutes tá aí, daí, ó. É, tô aprendendo várias coisas agora de maquiagem, essas paradas tão. Carol. Amorada ali, ó. Deixa eu te falar. Aí eu fui, aí começou a Pelé, botei no Orkut, aí ficou no Orkut, aí tá. Chegou na época de escola, e na escola a gente vai conhecendo as amizades, vai fazendo merda. Comecei a fazer merda na escola, não merda tipo merda, mas merda tipo pichar, essas coisas assim. Aí eu comecei a pichar e pichava Pelé, e ali no bairro também, que eu morei minha vida inteira no Jean Novo. Ah, Jean Novo. Aí, Pelé, 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 e tipo, na escola direto, pô, quem é Pelé, quem é Pelé, quem é Pelé, quem é Pelé, e todo mundo da aluno via no Orkut, tudo mais. Aí fui pegando a forma de Pelé, Pelé, Pelé. Aí teve uma época que a professora na chamada, tipo, meu número era 5, lembro até hoje, Juliana de inglês. Ela falava Caio, aí chegava no Diego, que é meu nome agora, meu nome é Diego. Tô, meu nome é Diego. É, mas não fala pra ninguém. Eu vou esquecer já já, tudo bem. Muito obrigado. Aí, ela falou pra, ao invés de ela falar de Diego, ela falava, Pelé, é o presente. Aí já era assim, já. Aí ficou.